O que é 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 o que é? Se quiser ou não, somos conectados como comunidade global, eu mesmo sou uma liderança de algo, um CEO, há vários anos de negócios. O meu ponto de pré-governo em relação ao globalização é sempre que quando eu vim para um país ou encontro gente, é sempre de encontrar onde as comunidades e não as diferenças são. Penso que as questões ambientais que têm vindo a estar no centro da agenda nos últimos anos, eu acho que nós, como coletivo, como comunidade, vamos conseguir ultrapassar esse desafio enorme que temos e com isso construir um mundo melhor e depois temos os desafios da economia. Como garantir igualdade de tratamento e combater estas desigualdades enormes que o capitalismo tem vindo a introduzir nas nossas sociedades. Uma iniciativa, o Raises Câmara Municipal de Cascais e Cic Notícias. Saiba mais em oraises.org